Nesse vídeo eu vou falar de um projeto que a maioria dos brasileiros estão apaixonados e essa moeda promete resolver não só problemas de métodos de pagamentos como também transações interbancárias. Não, eu não estou falando da Ripple XRP e sim de uma solução descentralizada. Se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo ao universo da CUT. Segura a vinheta e vamos nessa! Bom família, agora sim, como sempre, um prazer inenarrável estar com vocês em mais um episódio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário. E quem ainda não faz parte da nossa família, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui é informação valiosa todo dia. Se você puder já deixar aquele like no início para ajudar a propagar a mensagem e tornar a nossa família cada vez maior, eu agradeço imensamente. Agora, sem mais delongas, vamos para o projeto da CUT. A CUT é uma plataforma de pagamentos e, ao mesmo tempo, ela também é a sua moeda própria nativa dessa plataforma. Falando um pouco dos seus números, hoje ela está num preço de 22 cents. Ela já teve a sua alta histórica no momento do pico de Wyckoff, da distribuição de Wyckoff, recentemente, em março, a 50 cents. Então, como todo o mercado, você pode observar que a Bitcoin corrigiu e, consequentemente, as altcoins acompanharam esse movimento. Você já está cansado de saber. E com a CUT não é diferente. Então, anteriormente, ela tinha um market cap de 250 milhões de dólares. Hoje, só 154 milhões. Uma coisa interessante na CUT é que o Max Supply, ou seja, a oferta máxima de tokens dela, é de 2 bilhões. Sendo que, hoje, o que tem em circulação é apenas 33% dessa capacidade, somando um valor em torno de 670 milhões de tokens. Com essa informação, você já pode ativar um alerta na sua cabeça que, provavelmente, essa moeda não vai atingir patamares de 100 dólares, 500 dólares. Pelo menos, não num futuro tão próximo e também não com as informações. Ou seja, com a realidade de hoje, a gente não consegue projetar ainda esses valores para a CUT. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pausa na explicação para fazer uma reflexão que eu, particularmente, acho muito pertinente. Quem me acompanha há um tempo aqui no canal sabe que eu gosto do projeto da Ripple, ou seja, do XRP. E aí, de certa forma, algumas pessoas podem achar meio estranho eu estar aqui avaliando e, de certa forma, vocês vão ver que eu vou falar bem desse projeto da CUT e, ao mesmo tempo, podem estranhar eu ter uma posição favorável, ou seja, ser believer ou acreditar em longa data no projeto da XRP. Mas, como eu digo, e eu espero que vocês guardem bem esse recado, eu sou fiel à minha mulher, eu tenho um time de futebol, mas criptomoedas, para mim, são investimentos. Eu não estou aqui para vestir camisa de nenhum projeto até o final da minha vida. Pode ser que tenham projetos que isso aconteça, mas a gente não pode cravar hoje, ainda mais no início dessa revolução, no início dessa revolução de projetos digitais, de dinheiro, de moeda digital, falar que projeto A ou projeto B vai ser para o resto da vida. No máximo, a Bitcoin e olhe lá. Então, concluindo esse pensamento, não tem problema nenhum, e aí eu peço licença ao XRP Army, ou seja, o Exército de Believers da XRP, porque a gente tem que estar sempre preparado, sempre antenado a novas informações e, consequentemente, a novos projetos. Independente se você já está com um projeto A há 5 anos ou 8 anos, seja lá qual for o tempo, o mercado sempre abre brecha para concorrência e inovação, e isso não é diferente no mercado de criptomoedas. Estudando sobre o projeto da COT, porque muitos de vocês, muitos da nossa família da Liga Cripto pediram, eu consegui atestar uma coisa. Certamente, a quantidade de Believers, a quantidade de incentivadores desse projeto no Brasil é infinitamente maior do que lá fora. Não significa que a COT não tenha adeptos no mundo de uma maneira internacional, digamos assim. Ela é, sim, um projeto internacional. Mas, se a gente usar dados para fazer essa comparação, eu posso te mostrar que a força da XRP, a comunidade da XRP, hoje ainda é muito mais forte lá fora, independente de ser centralizado ou descentralizado. E, como os projetos têm no seu core, no seu esqueleto, o mesmo propósito, a mesma finalidade, é impossível praticamente não compará-los. Como alguns não devem imaginar, por ter descoberto recentemente esse projeto, a COT não é um projeto muito novo. Já tem alguns anos que a sua equipe vem trabalhando na sua plataforma. Além disso, o projeto tem características extremamente interessantes. Não à toa, caiu nos gostos dos brasileiros, e eu vou te mostrar alguns pontos desses. Para começar, a plataforma da COT funciona à base do Proof of Stake, um velho conhecido de vocês, o que já é, por exemplo, uma semelhança à rede da Cardano. Além disso, o protocolo dessa rede é chamado de Trust Chain, que incentiva o bom comportamento de usuários. Ou seja, quem colabora com a rede de forma positiva é recompensado, enquanto quem não faz o mesmo, ou seja, não tem bom comportamento, não suporta a rede de uma maneira fidedigna, perde relevância na plataforma. Para quem quiser fazer uma análise mais profunda desses detalhes, o site da COT, e eu tomei a liberdade de traduzir aqui para o português, para melhor entendimento de todos, ele é bem explicativo, e te traz, inclusive, algumas simulações de como funciona essa plataforma. Então, no site, você pode ver aqui sete elementos necessários, sete características da infraestrutura perfeita de pagamento, que eles dizem ter, e também contempla outros detalhes desse projeto. O time da COT conta com especialista na área de pagamento, especialistas e ex-trabalhadores do sistema de bancos, e também especialistas na tecnologia tecnologia de blockchain. O que é muito legal, que o Shahraf, não sei se é assim a pronúncia correta, por favor, me corrijam aí nos comentários, se alguém souber, mas o CEO da COT, ele diz que o sistema de transporte evoluiu, cita Uber, por exemplo, o sistema de aluguel de estada, o caso de moradias temporárias, evoluiu também, cita o exemplo do Airbnb, a indústria da música evoluiu com o surgimento do Spotify, e ele afirma que agora é a vez dos métodos de pagamentos, que há mais de 30 anos, não passam por uma inovação consistente. O que é muito interessante e desperta, de certa forma, aquele brilho no olhar, é que esse mercado de métodos de pagamento movimenta algo em torno de 2 trilhões de dólares. E aí, voltando a um ponto que eu falei lá no início sobre a futura precificação da COT, em um futuro em que ela substitua boa parte das formas de pagamento e esteja inserida em quase que na totalidade dos sistemas bancários, aí sim a gente tem um futuro muito brilhante para o projeto e números extremamente arrojados, semelhantes, por exemplo, os números que alguns incentivadores mais extremos da XRP apontam. Valores em torno de 100 dólares, 589 dólares, enfim, vocês provavelmente já viram alguns desses números, mas talvez não tenham entendido o porquê que as pessoas projetam esses valores. Um ponto mega positivo para a COT é que hoje ela já tem uma integração, uma dinâmica, com uma plataforma de NFT dentro do seu próprio ecossistema. Então, para participar, você precisa apenas ter COT na sua Viper Wallet e você pode ganhar até 2 milhões de COTs. Com certeza vão me pedir nos comentários como faz para participar, então já vou trazer aqui rapidinho, por mais que esse vídeo não tenha esse objetivo primário. Então, você precisa fazer login na sua carteira de COT que já é a carteira indicada na homepage deles. Você vai na parte de NFT, clica em reivindicar, se tiver em inglês, é claim, para quem não sabe. Aí depois você fornece o seu endereço da sua carteira COT que tenha no mínimo mil COTs. Esse é o pré-requisito básico para a sua participação. Você fornece também um endereço de Ethereum, que é para onde as suas NFTs, caso você ganhe algum prêmio, serão enviados. E no final desse processo, você clica de novo no botão reivindicar ou claim, como eu já disse aqui. Então, é bem simples a participação e o legal é que quanto mais COT, mais chance você tem de ganhar, obviamente. Outro ponto bem interessante que vocês já devem saber é a parceria que a COT fez com a Apple Pay. Ou seja, você hoje tem uma facilidade maior para usuários de iPhone, ou seja, usuários da plataforma iOS, em adquirir as suas moedas COT. E sempre que uma marca como a Apple, por menor que seja um envolvimento, mas essa marca se envolve com uma criptomoeda, chama muita atenção e a gente não pode negar é algo positivo. Hoje a COT já tem integração com a Celsius Network, que é um projeto muito interessante comentado lá fora, e também com a rede da Chainlink, que eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal e vai aparecer nesse instante aqui na minha cara. Como um comparativo rápido de relevância entre a COT e a XRP, você pode ver que o Market Cap da COT hoje, como eu disse, é de 152 milhões de dólares e a XRP, algo em torno, porque esse número varia diariamente, de 43 bilhões de dólares. Então você vê aí, independente de centralizado ou descentralizado, independente de qual projeto você vai escolher, eu acho legal até eventualmente se você quiser escolher os dois, por que não? A XRP hoje ela tem números mais expressivos e uma comunidade mais expressiva, eu vou te mostrar agora só um exemplo disso. A COT no Twitter tem 118 mil seguidores, já o perfil oficial da Ripple conta com 1.8 milhões de seguidores. Isso significa que a Ripple vai vencer a SEC? Isso significa que a Ripple é melhor que a COT? Não, óbvio que não. Isso significa só que eu não tenho bola de cristal, provavelmente você também não e você deve estar atento, assim como eu, a todos os fatores que o mercado te dá diariamente. Então se informe, mas não se informe uma vez, busque informação a todo tempo, sempre que possível. Afinal, ela é a sua maior aliada nesse mercado. Sempre bom lembrar que nada que eu disse nesse vídeo, nada que você vai encontrar nesse canal é conselho financeiro. você tem que tomar suas próprias decisões e fazer as suas próprias pesquisas. Por fim, a minha previsão de preço para a COT, se a gente retomar a nossa Bull Run, o nosso mercado de alta, possivelmente a gente vai voltar a atingir a alta histórica e até dobrar esse valor da alta histórica chegando a valores em torno de 1 dólar. É o que eu espero para essa corrida de 2021 até o iniciozinho de 2022, possivelmente. Para 2024, 2025, eu acredito que ela possa chegar a patamares de 2 dólares ou um pouco acima disso. É claro que essas previsões hoje são ainda muito arbitrárias e são uma expectativa minha de acordo com informações que eu busco diariamente. Mas, como eu disse, a todo dia, a todo instante, pode surgir uma informação nova e você precisa estar atento porque essas projeções podem mudar para melhor, mas também para pior. Então, família, essa é a minha opinião hoje sobre a Cote. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, deixe aquele comentário para fortalecer. Se você está inscrito no canal, mas ainda não está no nosso Telegram, não perca tempo. Já somos mais de 7 mil pessoas trocando ideia diariamente e isso é sempre muito bom. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado e até amanhã.